A taxa de inflação medida pelo Índice de Preços ao Consumidor, IPC, calculado pelo Departamento de Administração e Economia da Universidade Federal de Lavras, ficou em 1,75% no mês de março, contra uma taxa de 0,73% em fevereiro. No trimestre, o IPC da UFLA está acumulado em 4,04%. O governo esperava que fosse abaixo de 1%, porque no mês de fevereiro foi 0,75%. Em março, a fonte de pressão foi mais uma vez o grupo Alimentação, que teve uma elevação de 4,89% devido ao problema da seca. E quem sai prejudicado com a falta de chuva é o bolso do consumidor. No caso dos hortifrutis, segundo o economista, a perda na produção de batatas em Ipuyuna pode ter influenciado diretamente nos preços. A batata que é produzida aqui do lado de Ipuyuna, produzida em grande escala, essa batata, aqui nós também produzimos muito, essa batata nós tivemos lugares que teve 100% de perda, teve produtor que perdeu 100% da batata. Nós tivemos o tomate, esse tomate também teve perda muito expressiva. Então você vai indo na cadeia produtiva, você vai vendo que as perdas foram expressivas e fez com que, diminuindo a quantidade ofertada, vai aumentar o seu preço. A seca nos meses de janeiro e fevereiro foi o principal fator que afetou a produção de alimentos. Produtos como verduras, vagem, batata, tomate e banana foram os mais atingidos, tendo queda na qualidade e por isso influenciaram os preços. Principalmente em janeiro, de janeiro até meado de fevereiro, a gente sentiu mais essa falta dos produtos. Depois disso, começou a reaparecer os produtos, mas o preço ainda não normalizou. A gente vem percebendo uma queda gradual dos preços, mas ele ainda não retornou ao preço normal antes da seca. E os produtores encontraram dificuldade para produzir e depois vender a mercadoria, para tentar recuperar as perdas. Devido a má qualidade, o preço também não pega aquele preço bom que é normal pegar. O consumidor se queixa dos preços e da qualidade dos produtos. Realmente, fruta, verdura e legumes, tudo está, o preço está bem mais alto, né? É o que a gente nota, a gente nota no mercado, no supermercado, tudo subindo. A inflação está em tudo, né? Não é só nos produtos de sedar seca, está em tudo no país. Então, todos os produtos estão aumentando. O comerciante Pedro Zanetti conseguiu manter a qualidade dos produtos e um preço razoável, para não assustar o consumidor. Quando a mercadoria sobe muito, o lucro diminui. A gente coloca um preço mais excessivo, porque se for colocar o percentual que a gente coloca quando está normal, é impossível. Quer dizer, aí, a mercadoria hoje estaria 40% mais cara. Então, nós fazemos um jeito que não pesa tanto no bolso do consumidor. Eu estou pesquisando, né? A gente vai ali, aqui, vai pesquisando, né? Para ver o que dá para comprar.